Bom dia gente que acompanha o canal Criação Animal Pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês aqui uma vaquejada que aconteceu aqui na minha região e eu vou estar trazendo aqui para os amantes da vaquejada aqui no vídeo mostrando a vaquejada aqui na minha região Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí dá um curso do canal Criação Animal ativa o sininho comenta, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo aí da vaquejada Fica com a vaquejada aí pessoal Aperta o gelé está gelado Aperta o gelé está gelé Fica com a vaquejada Aperta o gelé está gelé 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 O que é isso? 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 O que é isso?